Olá Antigo Mobilistas, mais uma vez Marés de Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês Mais um vídeo de venda, dessa vez um carro premium, isso mesmo, um Ford Mustang 2012 motor V8 Carro excepcional à venda aqui na Classic Car Brasil Então você quer ver aquele roncão do V8 e tá afim de dar um rolê com um carrinho mais moderno que o antigo Mas é um carro, é um Muscleo Car Bora ver esse vídeo aí e bora dar uma olhada nessa máquina que a gente tem à venda aqui Então deixa seu like, comenta dizendo o que você está achando dos nossos vídeos e principalmente inscreva-se no canal E ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil Bora lá ver o Mustangão? Olha aí a máquina galera, olha aí o 5.0 com 426 cavalos de potência Que iremos anunciar aqui na loja, aqui na Classic Car Brasil Galera, carro zerado, zerado, zerado Aqui estamos falando de um Ford Mustang 2012 É um GT né, um Coupé GT na cor prata Com 4 pneus Yokohama novos Carro todo original Ele tem um retoque num paralama que um vizinho Deu uma reladinha com a porta Do outro carro aqui, fez um arranhadinho E a pessoa que era dona Resolveu fazer um retoque Isso aí é a história que vendeu pra nós né Mas é a realidade do carro Tá, carro todo periciado aí Quem quiser fazer perícia só tem um retoquinho de nada no paralama lá Tá bom? Então é isso pessoal, ó Que nave, que joia Então eu não vou ficar falando muita coisa Porque Mustang é um carro que não tem muita tecnologia né Aí ó Trava elétrica, vidro elétrico Só Banco manual, não é elétrico É um carro feito pra correr né galera E aí o famoso painelzão no estilo retrô Naquele estilo aqui Ai que saudade que deu do que eu tinha Tinha um branco igualzinho esse aqui 2012 também Deu saudade agora hein Era legal hein Olha aí galera Interna, todo original em couro Em excelente estado Olha esse teto Os quebrações aí Com selos, gear bag Tudo original, de fábrica Carro excepcional Vamos lá Vamos virar aqui pra vocês verem uma coisa Ó, quilometragem Original 78 mil quilômetros originais Tá pessoal? Não é fake news não 78 mil quilômetros originais Vamos funcionar ele pra vocês escutarem o rom Ai que delícia Meu Deus do céu Minha papai Aí galera ó Comando de rádio No digital aqui Ar-condicionado Câmbio automático né Não é câmbio manual Acionamento de porta-malas elétrico Controle de tração Carrinho bem legal galera Bem legal mesmo Tá? Completinho Carrinho excepcional Galera Olha esse console Não tem um detalhe Não tem um detalhe Nada Vamos pra soquinha só Olha aí galera ó Zero Zero, zero, zero Documentinho dele ali Nossa galera Olha isso Que delícia Vou até deixar Vou mostrar o motorzinho pra vocês né Mostrar né Tem que mostrar né Olha o pezinho de coluna galera Aqui zero Mostrar o motorzinho Deixar ele até funcionando aqui Pra vocês verem Olha aí ó Tudo seladinho galera Tudo seladinho tá Zero, 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 zero Galera olha aí Olha o V8 5.0, 32 válvulas O Mustang GT tem uma barra Nas duas torres aqui de reforço né Galera olha o carro Seladíssimo Tá com filtro esportivo Filtro do capô original O motor não foi lavado Lógico Não adianta ficar lavando Não adianta ficar Ficar fazendo estética muito Que não vira não Galera Que carro Que motor maravilhoso Tá aí o famoso V8 da Ford Com 426 HP E tá aí ó Com duas faixas cinzas Em cima do carro Começa aqui no para-choque Na frente Sobe no capô Vai no teto Até na traseira Que também tem Um aerofólio De acessório Pessoal É isso o carro tá Carro totalmente zerado Assim como aquela Descobre que eu anunciei Esse carro aqui Tá excepcional Com quilometragem original Não é revisado Tudo na concessionária Porque meu O carro já tem Mais de 10 anos O cara não vai ficar Levando a concessionária Mas é revisado em uma especializada De carros Nesse nível aí Tá bom Pessoal Quem tiver interesse No Mustang Eu não aceito Carro antigo Eu aceito Carro novo Nesse Mustang Foi um carro De fácil giro De comércio Nós aceitamos Nesse carro aqui Esse carro não é meu Esse carro é do amigo Aqui da cidade Cliente aqui da loja Cliente meu Esse carro Está à venda Consignado aqui Na loja com a gente Preço de pedida Do dono do carro 299 mil reais Tá bom pessoal Então tá aí Joguei a isca Vamos ver quem vai fisgar agora Quem tá afim de um Mustang Zerado Com pedigree Assim Com qualidade Tá aí Igual aquela Descobre lá Que já tá quase vendida Hein galera Tá quase vendida Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau